Senhor presidente, senhores deputados, eu quero antes de qualquer coisa agradecer os 300 mil paulistas que me garantiram um novo mandato dentro dessa Câmara dos Deputados. Com muito orgulho e com muita honra que eu assumo mais uma vez o compromisso de continuar a luta contra privilégios de corporações públicas e privadas, reforçando que são mais de 300 bilhões de reais que deveriam estar indo para o bolso da população, mas que hoje ou vai para privilégio tributário de uma elite privada que tem poder de lobby dentro do Congresso Nacional, tem poder de lobby dentro do Palácio do Planalto, ou são super salários, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil reais em contra-cheque que um juiz ou um promotor consegue. Recentemente, no Tribunal de Justiça, salvo engano, do Alagoas, teve um benefício que foi concedido e esse benefício foi concedido retroativamente, ou seja, os desembargadores receberam pelo que não tinham recebido durante os 20 anos atrás do que eles tinham aprovado naquele momento, ou seja, eu criei um auxílio novo e já que eu não recebi durante os últimos 20 anos esse auxílio novo, eu vou sacar num único mês tudo que eu teria ganhado caso aquele auxílio existisse numa época em que ele não existia. É esse tipo de absurdo, é esse tipo de bizarrice que eu combato aqui dentro do Congresso Nacional e que meus eleitores, que meus apoiadores podem esperar que eu vou continuar fazendo trabalho de fiscalização e controle, trabalho de combate à corrupção, trabalho de combate a privilégios, trabalho de acabar com essa estrutura perversa que a gente tem hoje do Estado brasileiro que assalta o bolso do mais pobre para financiar institucionalmente o mais rico. Todos esses privilégios que eu estou aqui para bater contra todas essas corporações, assim como o Barrei, bônus para o Ministério Público, assim como o Barrei, aumento de salário para servidores do Supremo Tribunal Federal, tenho coragem de ser coveiro de maus projetos e é isso que os meus eleitores e é isso que os meus apoiadores podem esperar que eu vou continuar fazendo. Muitos veículos de imprensa ou muitos representantes tanto do petismo como do bolsonarismo decretaram por diversas vezes a morte do Movimento Brasil Livre nesse ano, pois eu digo que o Movimento Brasil Livre está vivo, está muito bem votado e continuará firme e forte dentro desta Câmara dos Deputados, independentemente de ataques, seja de setores da imprensa que querem nos ver destruídos e acabados, seja mesmo de bolsonaristas que agora ficam num paradoxo, né? É o Movimento Brasil Livre que não tem relevância, mas que ao mesmo tempo, se não apoiar o Bolsonaro, vai dar vitória para o Lula. Peraí, se a gente não tem relevância, como é que a gente pode mudar o resultado de uma eleição? Eles não se decidem qual que é o papel do Movimento Brasil Livre nessa eleição, se tem relevância ou se não tem relevância, mas o ponto é, nós estamos de pé, nós estamos firmes, sem precisar na eleição ter lambido a bota de nenhum dos candidatos à presidência da República. Mantivemos firme a nossa independência, mantivemos firme a nossa atuação dentro do Congresso Nacional, sem nunca curvar um milímetro sequer a nossa coluna a nenhum projeto corrupto ou autoritário de poder. Por isso, mais uma vez, eu agradeço os 300 mil eleitores que me confiaram com mais um mandato dentro dessa Câmara dos Deputados, porque são eleitores que representam o povo brasileiro que não se curva, o povo brasileiro que continua lutando, apesar de todo o massacre que é feito contra nós, contra o nosso bolso, contra os cofres públicos, toda vez, muitas vezes, no plenário dessa Câmara dos Deputados, que nós vemos, seja derrotas de retrocessos no combate à corrupção, seja derrotas de retrocesso no nosso poder de compra, no nosso bolso, seja o rombo de 300 a 400 bilhões de reais que a gente vai ter que pagar no ano que vem, pela irresponsabilidade deste governo, de mais de 300, 400 bilhões de reais de PEC kamikaze deixado para a gente pagar na próxima legislatura, ou ainda a PEC do calote dos precatórios, que vai deixar para pagar também na próxima legislatura. Todos esses absurdos, lutei contra obstruir, PEC da vingança, PEC da impunidade, a possibilidade do parlamentar sequer poder ser preso, e por isso, justamente, obstruímos, e vamos continuar fazendo esse trabalho de obstrução, e vamos continuar fazendo esse trabalho, utilizando o regimento interno da Câmara dos Deputados, e vamos resistir, em cada pauta que for um retrocesso para o combate à corrupção, para a economia, ou um assalto para o bolso dos brasileiros, vou permanecer de pé. E, mais uma vez, assim como fiz no meu discurso, no meu primeiro discurso nessa Câmara dos Deputados, como deputado federal, eu faço agora sendo reeleito. Seguirei firme e forte, honrando o meu mandato, em nome da memória do meu pai, de tudo que ele me ensinou, da minha mãe, a dona Cláudia, das minhas três irmãs, a Lilian, a Ju, a Gabriele, meu sobrinho também, o Vinícius, aos quais todos eu agradeço por todo o apoio, por todo o suporte da minha família, no nome deles e de toda a minha família, o apoio que eu tive, porque eu sei que não é fácil, eu sei que é um sobrenome que tem um peso a se carregar, e que eu carrego com muita honra e continuarei carregando nesse segundo mandato. Obrigado, presidente.